Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com saúde. Hoje nós vamos começar a unidade de número 4 do nosso livro didático, que tem por tema a Revolução Francesa, correto? Ou seja, essa unidade é a última unidade do bimestre. Então, é de suma importância que você acompanhe todas as aulas que serão dadas aí dessa unidade, assim como as demais aulas das unidades anteriores. E vou lembrar aqui vocês que todas as aulas de história, elas estão aí disponíveis no YouTube da escola, ou seja, no canal da escola. Se você por acaso perdeu alguma aula, você pode entrar em contato comigo e eu posso estar aí disponibilizando o link para vocês. Se vocês quiserem logo direto para o canal da escola, vocês podem ir com certeza. É só colocar lá Instituto de Educação Xadai, vai aparecer e vocês podem aí procurar os vídeos que vocês quiserem, correto? Então, pegue seu livro didático, pegue sua caneta, seu caderno para anotações e vamos dar início a mais uma videoaula. Vamos lá! Para começar a falar sobre a Revolução Francesa, nós temos aqui duas imagens para demonstrar o quão importante essa data para os franceses e também, claro, para parte da Europa e parte aí também da América do Sul, para a América Latina. Então, vejam bem, nós temos duas imagens aqui de comemorações. Agora, por que comemorar a Revolução Francesa, né? Assim como o brasileiro comemora o seu 7 de setembro e também o 15 de novembro, que são datas importantes na história para o brasileiro, um que marca a independência do Brasil e o outro que marca o início da república, que no caso é o 15 de novembro. Para a França também, essa data da Revolução Francesa é de fato muito importante, porque a partir desse momento, eles estão aí praticamente aí partindo com o regime anterior. Eles estão aí rompendo com o regime anterior, que é o chamado Antigo Regime, na qual é governado pelo monarca, ou seja, na qual o rei tem um poder centralizador, pelo absolutismo, tudo bem? Então, esse rompimento vem através de uma revolução, ou seja, através da mexida nas estruturas da sociedade, no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito também ideológico, ou seja, as ideias iluministas, elas também vão permear essa revolução. Elas vão fazer o quê? Encorajar essa revolução a acontecer. Então, a importância daqueles pensadores iluministas, antes mesmo de acontecer a Revolução Francesa. Tudo bem? Por quê? Porque eles vão aí de contra um governo que governa com mão de ferro, com poder todo centralizado, onde a nobreza e o clero estão no topo da pirâmide. E eles fazem isso a mais de dois séculos, ou seja, o povo francês comemora praticamente essa data a mais de dois séculos. No dia 14 de julho, os franceses lotam as ruas, praças e avenidas para comemorar o quê? A queda da Bastilha. Fato que vai marcar o início da Revolução Francesa. E você aí, aluno, sabe o que foi a queda da Bastilha? O que era a Bastilha? Já tinham ouvido falar da Revolução Francesa? Por que será que os franceses comemoram com tanto entusiasmo este momento todos os anos? Por que essa revolução ocorrida há tanto tempo, continua sendo tão importante para eles? Ou seja, você sabe se ela também é importante para nós? Ou seja, você sabe se essa festa, esse fato que ocorreu no passado é importante também para o brasileiro? Qual é a relação que eles têm? Então, isso é pra gente refletir um pouco antes de iniciar, de fato, a falar sobre a Revolução Francesa. Ou seja, é de grande importância saber isso e fato que ocorreu na história. Que permeia aí todo um lado ideológico, político e também econômico. Tudo bem? Então, vamos aí dar continuidade e verificar como estava formada praticamente a sociedade francesa no século XVIII. Como era formada a sociedade francesa no século XVIII. Muito bem. A França, no final do século XVII, era o país praticamente mais populoso da Europa. Tinha cerca de 24 milhões de habitantes. E claro, na medida que era o mais populoso, era também um dos países mais injustos. Predominava na França o chamado ainda Antigo Regime, Onde tinha uma sociedade pautada, onde o clero e a nobreza tinham enormes privilégios. E o rei se apresentava como representante de Deus na Terra. Ou seja, ele tem aí o artifício de dizer que ele foi escolhido por Deus. E sobretudo, tem amplos poderes sobre quem? Sobre as camadas menos abastadas da sociedade. Sobre os burgueses, sobre os errantes, sobre todo ali o terceiro estado. Sobre aquele corpo de trabalhador camponês. Por quê? Porque eles vão usar uma teoria muito antiga também que dizia sobre a teoria do direito divino. Sobre o absolutismo do direito divino. Então, eu governo, eu sou rei porque Deus quer que eu seja o rei. Deus quer que eu represente ele aqui na Terra. E vocês têm o quê? Têm que me obedecer, claro. Têm que me obedecer. Têm que fazer o que eu pedir. Têm que fazer o que eu mandar. Então, nós temos uma sociedade com esse tipo de regime. E claro, que não estou nada contente com esse modus operandi de se governar. Naquela época, a sociedade francesa estava praticamente dividida em três estados. O primeiro estado, o clero e a nobreza. O segundo estado, nós vamos ter aí a nobreza ainda. E o terceiro estado, o camponês, o burguês, os trabalhadores, os reis, os outros nobres e o clero. Possuíam terras, poder e também certos privilégios. Um desses privilégios era o de não pagar praticamente nenhum imposto. Já o terceiro estado, este sim, pagava a maioria dos impostos e sustentava praticamente com o suor do trabalho do seu rosto, todo o primeiro e o segundo estado. Os camponeses, por exemplo, pagavam a chamada talha. E o dízimo também. E claro, em caso de uma má colheita, eles vão passar fome. Isso gerava constantes e frequentes protestos por parte dos camponeses. E o que era a talha? Bem, a talha era o imposto pago em espécie pelos camponeses. Ou seja, uma parte do que produzia no lote reservado ao seu próprio uso. Por exemplo, se eu produzo aqui uma grande colheita de milho, uma parte já é garantida para o estado. Para o primeiro e o segundo estado. Outra parte eu vou pegar para o meu sustento, vou guardar para o meu sustento. Mas dessa parte que eu estou guardando para o meu sustento, eu ainda tenho que tirar uma parte para dar para a nobreza. É por isso que é dito como uma sociedade mais injusta também da Europa. E temos também o dízimo, que na época era o imposto aplicado às colheitas também e pago ao clero por toda a população. Ou seja, a parte da colheita vai para o clero. Outra parte para a nobreza. E outra parte para a nobreza novamente, porque é a chamada talha. Aquilo que vai para o teu sustento, também é para o sustento do rei. Também é para o sustento do nobre. E quando vem a má colheita? Quando você não produz muito, você passa fome. Porque você é obrigado ainda assim pagar essa talha, seja qual for o que a colheita deu. Se ela deu pouco, dê esse pouco. Não te interessa, você não tem que ficar com nada. Você tem que pagar o que deve. Então é dessa maneira que principalmente as classes mais abastadas, tanto o burguês quanto o camponês, o trabalhador, são tratadas durante esse antigo regime na França, na Europa. E isso, claro, vai gerar uma onda de protestos. E com a ajuda daqueles pensadores iluministas, nós vamos ver que vai surgir o quê? Certas mudanças de pensamento que vão acarretar na Revolução Francesa de 1789. Tudo bem? Então vamos aí dar prosseguimento. Então eu trouxe esse quadro aqui para vocês. O que mostra, demonstra, como estava dividida a sociedade da França no final do século XVIII. Então vamos ver aqui como está feita essa divisão. Nós temos o primeiro estado, onde estou passando leis aqui. Onde estão? São compostos por alto clero, cardeais, bispos, os abades, ou seja, os monges. O baixo clero, padres, frades e monges. Ou seja, o primeiro estado é composto por esses aí, por esses personagens. Número de componentes da época desses caras aí. Vamos lá, 280 mil pessoas. A situação econômica desse primeiro estado possuía muitas terras e cobrava dismo e taxas sobre o batismo, casamento e sepultamento. Ou seja, nós já temos impostos na colheita, mas também cobram o dismo, cobram o batismo e cobram também o sepultamento e também o casamento. Ou seja, te acompanha no permear da tua vida. E o segundo estado? O segundo estado está assim. Nós vamos ter a nobreza, família real, mais a nobreza cortesã, que vai viver na corte, e mais a nobreza provincial, que vive em grandes propriedades, mas tem todo um privilégio também. Nós vamos ter a nobreza de toga, onde seja, são os burgueses que compravam títulos de nobres. Vejam bem, os burgueses estão começando a ascender a onde? Ao poder. Também querem o quê? Ganhar título de nobre. Porque, apesar de eles terem o capital, de eles terem bens, eles não têm o título da nobreza. Então, muitos deles vão começar a comprar certos títulos, que ao olhar do monarca, que ao olhar do nobre, que é herdeiro, não tem valor nenhum. Mas, para o burguês, tem um grande valor. Por quê? Porque ele quer ser reconhecido. Então, o número de pessoas, de componentes, 840 mil pessoas aí estão no segundo estado. São os que compõem esse segundo estado. Viver à custa do estado ou da exploração do trabalho dos camponeses. Ou seja, arrecadam bastante a custa, principalmente, daqueles que estão no terceiro estado, lá mais embaixo, mais achatado. E o terceiro estado estão a burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses. Essa classe, ela tem um número de componentes com cerca de 26 milhões e 880 mil pessoas. trabalhava para gerar riqueza e também pagar os impostos, é claro. Os camponeses construíam cerca de 80% da população francesa e pagavam imposto dos estados, governo e também, claro, todos os seus direitos ali naquele momento. Então, nós temos aí a formação de como eram os estados no final do século XVIII na França. O primeiro estado, o segundo estado e também aí o terceiro estado, certo? Vamos aí dar continuidade. O importante personagem a ser destacado nessa aula sobre a Revolução Francesa é o rei Luís XVI da França. Luís XVI foi o rei da França e duque de Berne. Foi o último rei da França antes da Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, o rei e a rainha foram totalmente degolados. Mas isso nós vamos ver aí um pouco mais adiante. Pois bem, Luís XVI da França, ou Luís Augusto de Bourbon, nasceu em Versalhes, França, no dia 23 de agosto de 1754. Filho de Luís, herdeiro do trono da França, e de Maria Josefa Saxônia, e também neto de Luís XV. Em 1765, com a morte de seu pai, tornou-se, então, herdeiro do trono. Por isso que, quando seu avô venha a falecer, ele vai herdar aí o trono. No caso seria o pai, mas como o pai também faleceu, Luís, sendo neto e herdeiro legítimo no trono, vai assumir o trono na França, Luís XVI. Em 1770, com apenas 15 anos de idade, vai casar-se com Maria Antonieta, essa senhorinha que está bem aqui do lado, essa pequena jovem ainda. E vai aí fazer parte também da família. Maria Antonieta era de Habsburgs, filha da Imperatriz Maria Tereza da Áustria, que lhe deu praticamente quatro filhos. Em 1774, após a morte do seu avô, Luís XVI, este aí vai passar a assumir o trono. Seu pai não está mais presente, também faleceu antes do seu avô, e ele, como sendo herdeiro legítimo, aí vem tomar o seu trono logo em seguida. Então, nós temos aí Luís XVI subindo o poder. É o último rei aí da Revolução, antes da Revolução Francesa, que vai ser totalmente degolado, junto aí com a sua mulher. Tudo bem? Nós vamos aí dar prosseguimento. É importante conhecer esse personagem, porque ele é citado por alguns que não eram um rei também, braço de ferro, ou tão opressor, mas, por conta de outras situações, ele vai ser aí levado à pena de morte. Vamos prosseguir. Luís XVI vai herdar do seu avô, Luís XV, praticamente uma França cheia de problemas, pois, ao deixar se envolver pela nobreza, vai comprometer-se em guerras de pouco interesse para a França, como a guerra denominada Guerra dos Sete Anos, que aconteceu no período ali de 1756 a 1763. Acabando por perder, ele praticamente perdeu todo ali, também o seu império colonial. Essa política atirou a burguesia contra o tono e também a nobreza. Veja bem que a burguesia quer apenas um motivo para ascender ao poder, para destituir qualquer que seja a forma de governo vigente, porque ela quer tomar o poder. A burguesia, sentindo-se fortalecida, tentou contra o rei uma rebelião, e, em 1766, isso foi movida pelos parlamentos da aristocracia, da cidade de Paris e também da cidade de Rennes, tudo na França. A perda do poder do rei Luís XV para o parlamento, dominado praticamente pela aristocracia da época, contribuiu para diminuir o prestígio de Luís XVI, que, apesar de ter na sua essência certa honestidade, era totalmente inepto para realizar as reformas econômicas, reformas administrativas e fiscais. Então, nós temos aí praticamente o reino à beira da falência. O reino aí que não é bem visto com bons olhos, principalmente pelo parlamento e também pelos burgueses. Ou seja, destituir o rei seria necessário. Curte o que custasse, correto? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Qualquer dúvida, é só ir parar o vídeo, ou então você pode entrar em contato comigo e dizer, professor, não entendi aquela parte, se você puder me explicar, não se preocupe que eu explico. Então, vamos aí dar continuidade. Essa França de Luís XVI é uma França totalmente conturbada. Por quê? Porque nós temos aí, principalmente com a disseminação dos ideais iluministas, com a disseminação das encicoplédias, seja do conhecimento humano, do conhecimento intelectual, através de métodos, deixando ali os dogmas, deixando a crença do lado, fatos esses que vão marcar o fim do antigo regime. Vão enfraquecer praticamente esse regime de monarquia, como está aqui ainda exemplificado nessa imagem que está aqui no nosso slide, onde o rei comanda tudo. A nobreza e o clero, elas estão ali em outro patamar. Enquanto o grande povo, a grande massa de trabalhadores, sustenta praticamente toda essa linhagem. Sustenta praticamente o país. É por isso que é considerado o país mais injusto da Europa nessa época. Por quê? Porque vive a costa da burguesia, de alguns burgueses, e também, principalmente, do corpo de trabalhadores, que são submetidos, aí praticamente, a certas explorações. Nós vamos ter uma grave crise social, como eu falei, a difusão do iluminismo vai permear o início da Revolução Francesa, vai encorajar praticamente os líderes da Revolução Francesa a tomar certas iniciativas e dizer que não querem mais esse tipo de regime que está denominado aqui na Europa. Eles vão começar a criticar o governo, vão começar a escrever sobre novos modos operantes de se governar. Nós vamos ter também uma população que vai ser privada dos seus recursos elementares, ou seja, recursos para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Então, esses povos, essa grande massa, que também está representada aqui nessa imagem, está totalmente o quê? Revoltada. É uma grande massa que está esperando apenas uma fagulha para partir para a luta. E é isso que eles vão fazer. Não existe mudança, e alguns historiadores vão dizer também, que não existe mudança através somente do diálogo. É preciso o quê? ir para o combate. E assim vão fazer. E assim, eles vão aí dar início à grande Revolução Francesa, que vai mexer nas estruturas da sociedade, onde esse poder do monarca, da nobreza, do clero, vão virar de ponta cabeça. O burguês vai ascender. O iluminismo vai difundir as suas ideologias e os seus pensamentos. E isso não vai ficar restrito somente à Europa. Vai também aí influenciar outros países. Países aí também da própria América Latina, onde se encontra o Brasil. Correto? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Podemos aí dar prosseguimento? Nós estamos quase chegando aí ao final. Tudo bem? Vamos lá? Vamos dar continuidade. Esse pequeno trecho que eu trouxe aqui pra vocês, que está no livro didático de vocês, mostra aí um panorama como se encontrava a França ali no final ali do século XVIII. Ele diz o seguinte, Em 1789, a França parecia ser uma das maiores potências da Europa. Mas, na verdade, o país atravessava uma grave crise econômica. Milhares de pessoas morriam de fome e o descontentamento era geral. A desastrosa administração financeira do governo e guerras sucessivas haviam empobrecido o país. A todo momento, os reis da dinastia Bourbon aumentavam os impostos para pagar suas dívidas. De acordo com as leis feudais, os impostos eram pagos exclusivamente pelo povo. A nobreza, classe dominante e a riquíssima Igreja Católica não pagava nada. Ou seja, nós temos aí um panorama das classes, como eram divididas essas classes e como sofria, principalmente, a classe mais abastada, menos abastada da sociedade, que era o camponês, que era o trabalhador, que tinha que pagar além da sua colheita, o dízimo, além do dízimo, a talha. E para ele, o que sobrava? Muito pouco. E para ele, o que sobrava? Quando a colheita era pouca, quando a colheita não era boa, sobrava quase nada ou praticamente nada. E este começava a vagar pela cidade em busca de outros serviços. E não encontrando, vai acabar o quê? Vai acabar desfalecendo. então nós temos uma sociedade totalmente corrompida pelo poder, pelo poder do poder, pelo querer o poder, pelo poder. Mas isso vai mudar com os ideais iluministas que estão chegando e permeando as mentes daqueles que pensam diferente, daqueles que querem mudança dentro da sociedade francesa do século XVIII. claro, a Revolução vai ser feita não a moldes diplomáticos, mas sim a moldes de quê? De guerra, de combates, de embates e afetando o quê? Praticamente todas as classes sociais e acabando por mudar praticamente a estrutura da sociedade francesa e também influenciando outros países a também a fazer um modo muito parecido em seus países. Então, essa é a França. Essa é a França da civilização lá no século XVIII, é claro, estamos falando sempre ali do século XVIII. Essa é a França que se diz civilizada, mas que explora, mas que mata de fome, mas que reprime, que extorpa, faz extorsão do seu povo, tira seu último centavo e tira até mesmo a sua dignidade e talvez a sua vida. Então, nós vamos parar por aqui. No outro slide seguinte, nós temos alguns exercícios a serem feitos por vocês e posteriormente, claro, entregues, tinha uma foto, e manda para o professor e automaticamente eu faço a correção. Se tiver alguma anomalia, se tiver alguma coisa errada, ali eu faço. Quem já me mandou sabe que eu faço a correção. Correto? Então, vamos lá. Então, como sempre, no final da aula, nós temos aqui alguns exercícios a serem feitos para vocês. Correto? nós temos aí o exercício Organize as Ideias da página 41, livro didático. É muito bom lembrar sempre disso, livro didático, página 41. Na página 42, também, o título é o mesmo, Organize as Ideias, mas está lá na página 42 outro exercício que vocês vão fazer também e depois de feito, é claro, mandar enviar para o professor. Nós também vamos ter aí o livro de atividades. O livro de atividades é um outro livro que vem à parte do seu livro didático. Então, nesse livro de atividades, você vai fazer o exercício da página de número 24, somente da página de número 24. Eu não quero da 25, eu não quero da 26, eu quero da página 24 do livro de atividades. Entendido? Compreendido? E lembrando também, principalmente aos alunos que estão ainda se matriculando, que estão ainda entrando na instituição, chegando agora, os nossos vídeos de história, eles estão todos no canal da instituição, lá do El Shaddai, estão no YouTube, é só você procurar, faz uma busca lá, Instituto de Educação El Shaddai, e você vai parar no canal e vai ali na aba de vídeos, que os vídeos vão estar todos lá. E lá, essa é parada também pelas playlists. Então, você pode procurar a playlists do oitavo ano, que vão estar todos os vídeos, tanto os de história, como os das demais disciplinas. Correto? Então, lembrando vocês, mas caso vocês não consigam comprar, não conseguiram, o negócio ficou difícil, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou aí disponibilizar os links para vocês. Tudo bem? Lembrando também, que ao final desse vídeo, depois, lá no grupo, eu vou postar o trabalho bimestral, tanto para os alunos da educação inclusiva, e também para os demais alunos. Correto? Então, se você faz parte da educação inclusiva, eu vou postar também lá no grupo. Se eu não postar no grupo, eu vou postar diretamente no privado para a pessoa responsável, para o responsável, para o seu responsável. Tudo bem? Então, desde já, eu vou agradecer a atenção de todos, e nós vamos aí até a próxima aula. Lembrando, outra vez, exercício, organize as ideias, página 41, organize as ideias, página 42, e livro de atividades, página número 24. Somente isso. E lembrando sempre, que os vídeos estão aí na plataforma do YouTube, no canal da instituição do Instituto de Educação, é o Chadá. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Correto? Vamos lá. Então, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham acompanhado com carinho, tenham compreendido. Se alguma dúvida surgir, é só você entrar em contato com a professora, que nós vamos aí tirar, sanar, tentar sanar suas dúvidas. Deixo também, que daqui a pouco estarei postando o tema do trabalho que vocês vão fazer, a solicitação de trabalho, vou postar lá no grupo do oitavo ano, e vocês vão aí dar uma observada. Qualquer dúvida também sobre o trabalho, vocês podem estar entrando em contato. aos alunos da educação inclusiva, eu vou verificar como eu vou postar. Se eu vou postar no grupo ou vou postar diretamente para o responsável. Correto? Ou posso fazer as duas coisas. Posso postar no grupo e também postar aí para o responsável de vocês. Tudo bem? Então, desde já, agradeço a atenção de todos. Fique com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Vamos lá.